O passado tem o poder de nos neutralizar no presente. Em Gênesis capítulo 42, temos a primeira das duas expedições dos filhos de Israel rumo ao Egito na expectativa de lograr comida para suas casas e rebanho. Judá ganha força ao lado de seus irmãos e é ele que assume grande parte dos discursos celebrados perante Zafenath Paneá, governador do Egito, seu irmão José. Em exatamente três vezes, por três vezes, Judá discursa perante toda a trama elaborada por José com o fim de provar seus irmãos, que, diga-se de passagem, estão muito mais dispostos e prontos a lutar por Simeão I e Benjamim II do que anteriormente, lá no passado, estavam dispostos a lutar por José. Aqui, nesse caso, Zafenath Paneá consegue enxergar essa mudança. Não podemos, ao certo, supor a mistura de sentimentos implodindo no coração de José com tantas tramas, com tantas idas e vinhas. Por três vezes, José separa-se de seus irmãos e se põe a chorar. Em Gênesis capítulo 42, versículo 24, Gênesis capítulo 43, versículo 30 e Gênesis capítulo 44, versículo 2. Não podemos esquecer o fato de que José é sabedor de que Deus era por trás dos terríveis acontecimentos que lhe ocorreram durante os seus longos 20 anos de experiência no Egito. Gênesis capítulo 42, versículo 9. Mas como o passado é terrível, no discurso de Judá, ele faz três considerações. Primeiro, de que os seus irmãos não eram culpados pelo roubo da taça. Em segundo lugar, de que o crime a eles conferidos era, de fato, o crime cometido por eles contra José. E em terceiro lugar, ele se coloca juntamente com seus irmãos na possibilidade de se tornarem escravos de Zafenath Paneá e de Faraó em sua casa. Eles vivem o presente ao lado de José, conflitados com o passado por causa de José. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, a palavra do Senhor afirma o seguinte Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, a palavra do Senhor traz os seguintes dizeres Não vos lembreis de coisas passadas e nem vos concedereis as antigas, eis que faço coisa nova, está nascendo a luz, porventura não percebeis. Por viverem escravos do erro que cometeram, eles sabem que o crime a eles apontado é, de fato, o crime deles cometido contra seu irmão. Perante Zafenath Paneá, eles confessam esse crime por três vezes. Em Gênesis capítulo 42, versículo 13, versículo 21 e Gênesis capítulo 44, versículo 20. Este provavelmente não os perdoaria, mas José os perdoou. Com muito choro, prantos e lágrimas, caiu em seus braços e abraçando-lhe chorou, desta vez de felicidade. Ao despedir os seus irmãos rumo a Canaã, buscar seu pai, José afirmou o seguinte, Não brigueis pelo caminho. Gênesis capítulo 45, versículo 24. José se opõe a toda e qualquer recriminação. Se ele foi capaz de os perdoar no presente, por que eles viveriam discutindo sobre os problemas e as amarras do passado? Que Deus abençoe você.